Não tinha medo 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 Se embebedou E no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro traje no seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando Da Bolívia e Santo Cristo E vendia em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Aplicante de Renome apareceu pular Ficou sabendo dos banhos de Santo Cristo E se decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe uma vez em 22 Santo Cristo já sabia atirar E disse que tinha usado Só depois que Jeremias Começasse a brigar Jeremias, maconheiro Sem vergonha Organizou a roupa E fez todo mundo dançar Se imaginava Mocinha, sem você Sim, sim, é que era crente Mas não sabia rezar Ele só não pensa muito Não ia pra casa E a saudade dores Ou afetar Eu vou-me embora Eu vou ver Maria Lúcia Já faz tempo de a gente se casar Chegando em Capitão Ele chorou E pro Inferno Ele foi ter nascido também Com Maria Lúcia E a minha se casou E o filho dela ele fez Santo Cristo é só que eu Por sempre ganhei mesmo O duelo e chamou Amanhã as duas horas Nascida de frente Galote A consciência é lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo menos com você Se eu for no traidor Em Marques também Maria Lúcia Aquela menina Força pra que jurei o meu amor Santo Cristo não sabe o que fazer Quando viu o repórter da televisão E deu notícia do duelo na TV Pena hora e que o local e a razão Do Salvador Lúcia 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 Obrigado.